Ciência Todo Dia diverte. Esse vídeo é um experimento mental e pode causar crises existenciais. Imagine que você está em um ônibus espacial próximo ao buraco negro sagitário A-estrela, no centro da nossa galáxia. Um dos passageiros, chamado Marcelo, está ouvindo música em volume alto, sem fone de ouvido. Então, por curiosidade e pro conforto dos passageiros, eles decidem jogar Marcelo no buraco negro. O que aconteceria? Pra garantir que Marcelo vai de fato cair no buraco negro, basta jogá-lo nele a uma distância de três vezes o raio do próprio buraco negro. Isso foi estranhamente específico. Por que três vezes? Bom, como sempre, existe uma boa razão por trás. Além de fazer a música alta parar. Nessa distância já não existem órbitas estáveis. Então, qualquer empurrão é o suficiente pra colocar Marcelo numa trajetória certa em direção ao buraco negro. No caso do buraco negro sagitário A-estrela, isso é uma distância de 44 milhões de quilômetros do horizonte de eventos. O que seria aproximadamente a distância entre Mercúrio e o Sol. O Marcelo ainda poderia escapar caso ele estivesse em um foguete e pudesse acelerar pra longe. Então, pra impedir que isso aconteça, nós vamos deixar o Marcelo levar apenas o seu traje espacial e o seu celular tocando a música alta. Preparem a pipoca, porque nós vamos analisar duas situações diferentes. Nessa primeira, nós vamos analisar o que nós veríamos de dentro do ônibus espacial enquanto o Marcelo cai em direção ao buraco negro. A primeira coisa que nós vamos notar é que o Marcelo vai parecer mais... avermelhado. E não, eu não digo somente por causa da pele avermelhada pelas queimaduras devido à intensa radiação ao redor do buraco negro. Conforme a luz que vem do Marcelo chega nos nossos olhos, ela precisa se afastar do buraco negro e isso significa subir um campo gravitacional. Pra luz conseguir subir até a nossa nave, ela precisa gastar energia e vencer a atração gravitacional. Conforme a luz visível perde energia, o comprimento de onda aumenta e ela vai ficando avermelhada. Isso acontece porque a luz vermelha é a luz visível com menor energia. Esse fenômeno é chamado de desvio pro vermelho gravitacional e é praticamente a mesma coisa que acontece com galáxias distantes, que nós sempre vemos como uma cor avermelhada. Ver alguém cair em um buraco negro é uma das raras ocasiões em que seria possível observar esse desvio com os nossos próprios olhos. Então aproveitem a vista. Desculpa, Marcelo. Além disso, se nós olharmos pro relógio no celular do Marcelo, nós vamos ver que ele marca apenas 8 minutos de tempo entre o momento que jogamos ele no buraco negro e agora. Mas no relógio da nossa nave, 10 minutos se passaram. Da mesma forma que a gravidade do buraco negro distorce o espaço, ela também distorce o tempo. Fazendo o tempo passar mais devagar pra quem está caindo. Conforme o Marcelo se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos, esses efeitos vão ficando cada vez mais extremos. A luz que vem do Marcelo fica extremamente avermelhada e lentamente ela começa a sair da região visível. Com isso, o Marcelo vai desaparecendo. Mas não é que ele não está mais lá. É só que a luz que antes estava na faixa da luz visível foi tão distorcida que os nossos olhos não podem mais captá-la. Além disso, o tempo começa a se esticar cada vez mais, de forma que ele parece estar congelado na superfície do horizonte de eventos. Do nosso referencial na nave, nunca vamos ver o Marcelo cruzar o horizonte de eventos. Porque quanto mais próximo ele chega, mais devagar o tempo parece passar. Nós vamos apenas ver a sua imagem lentamente se apagando na superfície do buraco negro, até se tornar invisível. E nós também veremos o relógio dele cada vez mais lento, até parar. Mas ei, você, eu vejo que agora você está rindo do Marcelo e pensando duas coisas. Primeiro, como é bom estar em um ônibus espacial novamente em silêncio. E segundo, como é bom não ser o Marcelo. Então por causa disso eu agora vou jogar um mundo reverso e fazer você cair no lugar do Marcelo. Para fins didáticos, claro. Nada pessoal. Porque as coisas ficam ainda mais interessantes. Então, diferente do primeiro caso em que nós ficamos em segurança no ônibus espacial, imagine que agora você é o Marcelo e que você vai ser jogado em um buraco negro. Tudo que você vai poder levar é o seu traje espacial e o seu celular tocando música alta. Mas não se preocupe em escolher a música certa para cair em um buraco negro, porque eu já fiz isso para você. Essa música é tipo um perfume para meus ouvidos. O que você veria enquanto caísse no buraco negro? Só um aviso. A partir daqui, tudo vai ficar muito hipotético. Primeiro você é jogado da nave e bem na sua frente está o grandioso buraco negro no centro da Via Láctea e ao redor dele um anel de matéria espiralando em direção ao horizonte de eventos. Esse anel de matéria é chamado de disco de acreção, que é a matéria que está caindo no buraco negro tão rapidamente que ela emite luz própria. Tecnicamente agora você também é parte desse disco e com sorte você vai atravessá-lo sem grandes problemas. Muita sorte, na verdade. Porque nesse ponto o buraco negro é o menor dos seus problemas. A sua morte por radiação é quase certa. Mas eu não quero terminar o vídeo agora, porque essa música é simplesmente perfeita. Então vamos imaginar que você passe pelo disco de acreção. Não importa para qual direção você olhe, você vê todo o resto do universo. Mas a luz é distorcida pela gravidade extrema. Uma única estrela gera várias imagens. E outros efeitos de distorção óptica provavelmente deixariam você enjoado. Eu me sinto meio mal de não ter deixado vocês levarem remédios para enjoo junto nessa odisseia caindo para um buraco negro. Conforme você se aproxima do horizonte de eventos, a luz das estrelas fica mais azulada por ganhar energia ao cair no buraco negro. Esse é o efeito oposto do desvio para o vermelho. Esse é o desvio para o azul. Da mesma forma, o tempo parece passar mais rápido no ônibus do que para você. E conforme você se aproxima mais e mais do horizonte de eventos, a escuridão na sua frente começa a consumir a maior parte da sua visão. O universo acima ainda é visível, só que a luz das estrelas fica cada vez mais azulada. E quando você finalmente atravessar o horizonte de eventos, na distância de 22 milhões de quilômetros do centro do buraco negro, algo inesperado acontece. Nada demais. Sério. Você ainda continua vendo a escuridão completa abaixo dos seus pés e o universo acima. Isso é bastante poético. A luz que já caiu no buraco negro não pode voltar e chegar aos seus olhos. E na verdade, você não veria nem a luz que vem dos seus próprios pés. Nem do seu próprio nariz. Então, para você, é como se o seu corpo não existisse mais. Você se sentiria como dois olhos imersos caindo em uma escuridão. Só que algo bizarro começa a acontecer. A luz que cai no horizonte de eventos depois de você ainda se move na velocidade da luz relativa a você. Então, se você olhar para cima, se é que isso ainda faz sentido nesse ponto, você ainda vê o universo no lado de fora. Num buraco negro ideal, sem rotação, você simplesmente seguiria em direção ao centro dele até que a diferença de força gravitacional entre as diferentes partes do seu corpo te despedaçasse. E isso é chamado de espaguetificação. Só que felizmente o buraco negro no centro da nossa galáxia tem rotação e isso muda bastante as coisas. Enquanto caminhamos em direção ao centro do buraco negro, o resto do universo fica mais azul e se concentra numa região menor da nossa visão. Como resultado, a escuridão cresce ao nosso redor. E a dilatação temporal começa a ficar extrema. Ao ponto em que poucos segundos para você podem ser milhões de anos no resto do universo. Mas em algum ponto nós vamos começar a notar os efeitos da rotação do buraco negro. O próprio espaço-tempo gira em torno dele e essa rotação gera uma força repulsiva. Existe uma região interna no buraco negro no qual a força centrífuga repulsiva se equilibra com a atração gravitacional. Essa região é chamada de horizonte interna. Esse horizonte interno tem quase que o efeito oposto do horizonte de eventos usual. O espaço dentro dele gira tão violentamente que qualquer coisa que cruze ele vai ser jogada para fora novamente. Mas não crie esperanças, se é que você tem alguma até aqui. Porque a força te joga para fora do horizonte interno, só que ainda dentro do buraco negro. E como essa repulsão é devida ao movimento do próprio espaço-tempo se movendo mais rápido do que a luz, nem mesmo a luz consegue atravessar o horizonte interno completamente. Toda a luz que caiu no buraco negro, e toda a informação, por consequência, fica presa ao redor do horizonte interno. Isso significa que conforme você chega perto do horizonte interno, você eventualmente vai alcançar toda a luz que caiu no buraco negro antes de você. Só que essa luz carrega com ela toda a história do universo passado. É literalmente toda a informação que chegou no buraco negro depois que ele se formou. Ou seja, se você fosse capaz de usar essa luz para conseguir informações, você poderia assistir quase toda a história do universo. É tipo uma cápsula do tempo, só que na versão universal, e dentro de um buraco negro, em que você está preso lá para sempre e não tem saída. Desde o surgimento das primeiras estrelas até a formação da nossa galáxia e do nosso sistema solar. Do surgimento da vida na Terra até a formação das primeiras formas de vida complexa. Do surgimento dos primeiros hominídeos até a formação da civilização humana moderna. Assim como toda a informação que nós humanos transmitimos para o espaço. Incluindo o vídeo sobre esse mesmo tema que eu fiz há sete anos. Sim, o tempo me fez bem. Ok, tira isso da tela, não quero mais vez. Uma vez no horizonte interno, a força centrífuga da rotação do buraco negro vence a tração gravitacional. E você é repelido do horizonte interno para longe do centro do buraco negro. Conforme nos afastamos do horizonte interno, nós vamos cruzar com toda a luz que vai cair no buraco negro durante todo o resto do futuro do universo. Você vai experienciar uma dilatação temporal tão extrema que o universo vai literalmente acabar antes que você morra de velhice. Você vai ver o final do nosso sistema solar, todas as supernovas futuras da nossa galáxia, vai ver o fim da Terra, a colonização humana do espaço e, eventualmente, a extinção de toda a vida no universo. Até chegar no momento em que esse próprio buraco negro em que você se encontra deveria evaporar. Aqui, a força gravitacional começa a te puxar de volta, novamente em direção ao horizonte interno e ao centro do buraco negro. Mas o que acontece depois desse ponto ainda não é claro. Existem algumas possibilidades bastante hipotéticas. Claro, mais hipotéticas do que os passageiros de um ônibus espacial ficarem incomodados com música alta e decidirem jogar alguém em um buraco negro. Talvez você seja cuspido por um buraco branco em um novo universo que está surgindo. Talvez o fim de um buraco negro seja o começo de um novo universo. Ou talvez você vai ser jogado em direção ao buraco de minhoca, uma passagem pelo espaço-tempo que te levaria para outro lugar do nosso próprio universo. Ou talvez o horizonte interno emita tanta radiação que você teria sido completamente vaporizado quando caiu no buraco negro e os seus restos vão evaporar junto dele. Mas a resposta sincera é que nós não sabemos. Os segredos do buraco negro estão escondidos atrás do horizonte de eventos e infelizmente, uma vez que você passa dele, não tem mais volta. Então tudo o que nós temos para desvendar esse mistério é a capacidade criativa da mente humana. Então, por favor, em hipótese alguma, ouçam música em volume alto sem fones de ouvido em um ônibus espacial. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.